Salve pessoal, eu tô falando aqui mais uma vez, bem-vindos ao Mundo Mangás. Hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês pra conversar um pouquinho sobre o canal, sobre minha vida, que... Meu, eu tô cansado. Simplesmente tô cansado, tô exausto, realmente eu tô, sabe, no meu limite máximo, sabe, de cansaço. E antes de fazer esse vídeo pra vocês hoje pra conversar um pouco, como eu disse pra vocês, eu sempre vou fazer vídeos falando do que acontece aqui no canal, acontece comigo. E eu quero falar um pouco com vocês, porque vocês estão vendo que as minhas semanas diminuiu um pouco os vídeos. Eu falei que ia voltar, eu tô tentando, mas tá complicado. Simplesmente porque eu ando muito cansado, gente, eu ando muito cansado, eu ando muito exausto e, sinceramente, eu não sei o que fazer mais, sabe. Eu consigo fazer minhas coisas porque eu não tô energético, vou tomar energético hoje, tô tomando muito menos, por isso que eu não tô atentando, tô parando pra eu tomar, né. Mas não sei, gente, é o título desse vídeo, tô cansado, cansado de tudo. Tô cansado de trabalhar bastante, tô cansado de produzir, não sei. Eu acho que eu já sei o que que é, sabe. Mas eu vim falar pra vocês que vai voltar os vídeos, não se preocupem, tá. Hoje mesmo eu vou gravar um vídeo, tentar gravar pelo menos. Mas eu quero conversar com vocês sobre isso, porque, às vezes na vida, a gente tenta fazer algumas coisas. A gente planeja fazer algumas coisas e não consegue simplesmente porque tá cansado. E, vamos lá. Eu sou o Victor, vamos apresentar pra vocês. Eu sou o Victor, tenho 30 anos, né. Não me cuido. Trabalho de segunda a sexta. Acordo 4 e meia. Na coda 4 e 20. Vou trabalhar, começo a trabalhar 7. Aí, sai a 5. Trabalho 10 horas por dia. Chego em casa e produzir conteúdo. E, às vezes, é complicado. Às vezes, é complicado. Vocês estão vendo que, às vezes, você, sabe, fica exausto de tudo, sabe. É da vida, na verdade, ela também, né. E você começa a pensar, meu, vale a pena. Vale a pena eu continuar a produzir conteúdo. Vale a pena eu continuar a... Falar do que eu gosto, do que eu amo. Vale a pena continuar ainda. Mesmo não ganhando praticamente nada com isso. E, confesso pra vocês que, essa semana, eu comecei a pensar sobre isso. Falei, meu, vale a pena eu continuar com o canal. Vale a pena, sabe. Eu comecei uma série de vídeos, de lives, agora eu comecei com o pessoal. Tem uns vídeos, eu planejei vídeos pra poder fazer pra vocês. Só que, simplesmente, eu não consigo. Eu não tô conseguindo, sabe. E, sinceramente, veio esse pensamento pra mim hoje. Veio esse pensamento pra mim, né. Porque o canal eu criei mais pra conversar com vocês. Pra poder falar sobre bancas, falar sobre os problemas do mercado. E, tudo mais, né. E, eu tento profissionalizar isso daqui. Sabe, algumas pessoas que conseguem o dia inteiro sair. Conseguem estar em vários lugares, sabe. Conseguem... Todos os lugares que querem, conseguem ir. Tem tempo de só pra fazer as coisas. E, eu penso, pô. Eu queria fazer essas coisas. Eu gostaria de produzir mais para os meus inscritos. Eu gostaria de produzir mais, sabe. Sair, ir pra lojas gravar. Ir pra... Ai, meu Deus. Ir pra liberdade gravar. Eu tenho vários pontos na minha cabeça. Eu não consigo, simplesmente, porque eu sou um CLT. Que tem que se matar de trabalhar. E eu não acho ruim isso, gente, tá. Porque a gente tem que trabalhar. O mais importante pra gente é o serviço. Só que, sinceramente, eu tô cansado de... De não conseguir fazer o que eu quero. As coisas que eu quero. Produzir o que eu quero. Sabe. E isso daqui é só um desabafo com vocês. Pra vocês saberem o que que tá acontecendo, realmente. Tá. Porque eu tento... Eu falo pra vocês. Amanhã vai sair vídeo. Vai sair vídeo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Gente, desculpa que meu nariz tiver barulho, tá. Com meu nariz. Mas, ó. Chegou o Friere Volume 7 pra mim. Eu não embalei ainda. Tá. Eu preciso embalar. Nossa, o meu nariz tá muito entupido. Eu preciso embalar isso daqui. Deixa eu diminuir essa página aqui. Porque é do canal. Pronto. É. Eu preciso embalar. Não consegui embalar ainda a Friere, hein. Eu preciso fazer review. Esses mangás aqui sempre fazem review, ó. Chaos Game. Preciso fazer review. Não consegui fazer ainda. Mangá muito bom, tá, gente. Muito bom. Preciso fazer review de Solo Lever. E eu não consegui fazer ainda. Preciso ler o cara que estou afim. Não é o cara. Eu deixei aqui em cima. Porque eu preciso fazer conteúdo. Preciso fazer conteúdo da nova do Spy Family. Que eu guardei já, né. E eu não tô conseguindo, gente. Então, não sei. Eu preciso me planejar no fim de semana direito. Porque simplesmente no fim de semana eu tento, tento, tento. Também não consigo. Meu, eu preciso fazer o vídeo de Artbook pra vocês. Essa semana eu não consegui fazer o Naruto ainda. Mas tem que sair do Haikyuu. Preciso voltar a fazer vídeo de comparação de mangá. Tem vários mangás pra poder fazer comparação. Preciso mostrar pra vocês esse kit de mangás de diários que eu comprei, né. Mas, sinceramente, eu não sei mais o que fazer. Desculpa. Eu não sei. Eu tô pensando aqui. Mas, obviamente, eu vou continuar com o canal, tá? Não se preocupem. Eu só preciso... Não sei. Sinceramente, eu não sei o que eu preciso. Pra poder criar. Eu gostaria muito de ganhar dinheiro com o canal, me focar com o canal, focar com as minhas coisas. Eu gostaria de ser uma pessoa rica ou uma pessoa que tem uma família com boas condições pra poder fazer minhas coisas. Como muita gente tem. Isso daí não é uma reclamação. Isso daí é um elogio. Muita gente tem condições de fazer o que quer. Eu não tenho. Sabe? Isso, eu fico muito frustrado. Eu fico muito frustrado com isso. Mas é uma coisa minha, gente. Porque, como eu já falei pra vocês, meu conteúdo eu não gosto. Eu não gosto do conteúdo que eu faço. Tá? Sempre que eu vou ver o conteúdo que eu faço, eu acho um lixo. Mas vocês gostam. Então, eu continuo produzindo pra vocês. Então, eu preciso achar o bem no termo. Eu preciso me focar. Pior que eu sou tão organizado nas minhas coisas, gente. Isso aí é o meu corte. Isso aí é o meu... Minhas coisas. Eu sou muito organizado. Eu tô aqui nessa parte. Eu, ultimamente, essas últimas semanas, eu não tô aguentando. Eu tô aguentando de cansaço. Eu tô aguentando da minha cabeça. É complicado. Complicado. Mas eu peço pra vocês que eu continue acompanhando o canal. Talvez amanhã vai sair vídeo, tá? Mas sexta-feira, graças a Deus, eu vou poder descansar. Porque esse mês vai ser o pior mês pra mim. Porque eu tô sozinho na empresa. E pra quem não sabe, eu sou encarregado de estoque. E eu, simplesmente, carrego o peso o dia inteiro. Ando pra lá e pra cá o dia inteiro. Eu não paro. Eu não trabalho sentado numa cadeira. Eu não tô sentado numa cadeira além do mangá. Eu não tô indo pra loja. Eu tô fazendo isso. Eu tô, das sede da manhã até cinco horas da noite, andando braz inteiro. Carregando coisa. Fazendo entrega. Arrumando roupa. Organizando estoque. Mexendo em coisas de sites, de programa. Eu faço um monte de coisa. E quando eu chego em casa, eu tenho que tirar ânimo pra poder gravar. E eu tenho ânimo. Mas eu consigo. Ai, meu Deus. Mas eu só tô pra fazer esse vídeo aqui pra explicar pra vocês. Mas eu tô pra falar um pouco também. Mas não se preocupem que os vídeos vão voltar, tá? Eu tenho certeza que eu vou conseguir voltar a produzir certinho pra vocês. É uma fase difícil pra mim, mas eu sei que ela vai passar. Tá? Mas é uma coisa que eu queria compartilhar muito com vocês. E outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é que chegou alguns mangás pra mim, ó, que eu comprei. Tá? Wind Breaker. Volume 10 chegou. Chegou. O Amor Impossível ou não, volume 4. Esse aqui é muito bom. Também. Combi 27 chegou aqui, ó. Chegou. Eu fui burro. Eu comprei Gachacuta, volume 4. Só que eu não tenho o 3. Eu devia ter comprado o 3 primeiro. Você vê como que na cabeça tá. Mas eu comprei o 4. Eu vou comprar o 3 depois. Também chegou o Hello Melancholic, volume 2. Muito bom o CGL da New Pop, tá? A New Pop tá lançando rápido as coisas, né? E chegou o Silver Spoon, que é uma vergonha da JBC, tá? A história é incrível, tá, gente? A história do Silver Spoon é incrível. É incrível. A vergonha é a JBC, que eu não lancei esse mangá logo pra terminar. Faltar dois volumes. E eu tenho que fazer um vídeo mostrando pra vocês a colher do volume 15 que eu comprei na Surugawa, né? Mas é isso, pessoal. Mais um desabafo mesmo, tá? Pra poder conversar com vocês. Então, por favor, peço pra vocês que continuem acompanhando. Quem quiser apoiar o canal com o Pix, tá o Pix na descrição. Quem quiser virar membro, virar membro. Porque assim vocês me ajudam. Quem sabe um dia eu consiga, sabe, manter financeiramente um pouco melhor e consiga ter mais tempo pra poder fazer. Porque, gente, eu sou CLT, eu tenho que sustentar a minha casa. Meus pais, meus irmãos ajudam, sabe? Então, é uma vida muito difícil, mas de muito trabalho eu tenho orgulho da minha vida de trabalhador. Eu tenho orgulho da minha CLT, eu tenho orgulho do meu emprego. Só que eu não tenho orgulho de mim. Eu não tenho orgulho. Muito pelo contrário, eu me odeio. E, principalmente, eu preciso parar de me auto-sabotar. Eu preciso tirar ânimo pra poder fazer minhas coisas. E eu tenho certeza que eu vou conseguir. Esse final de semana vai ser decisivo pra mim. Mas acompanhem o canal ainda, tá? Amanhã provavelmente vai sair vídeo. Provavelmente eu vou falar de frieira amanhã com vocês, tá? Então, acompanhem os vídeos. Eu prometo pra vocês que eu vou fazer os vídeos. Eu tô com um monte de quadro legal, tô com um monte de coisa pra fazer, mas eu não tô conseguindo. Mas eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Eu vou colocar na minha cabeça que eu vou conseguir. Tá bom? Mas comenta aqui embaixo o que vocês acham, tá bom? Obrigado, pessoal. Tchau.